A intubação precisa ser feita com a utilização dos bloqueadores neuromusculares que vão promover o relaxamento. Isso vai fazer com que o processo seja facilitado e ocorra de forma humanizada. Na ausência desses medicamentos, como o Atracurio, como o Midazolam, existem outros medicamentos que também podem ser utilizados, mas não com a mesma segurança e com a mesma eficácia do que os medicamentos que são ditos como padrão para o processo de intubação. Então, o que acontece? Hoje a gente tem uma sobrecarga, a gente tem um colapso no sistema de saúde. Isso é mostrado todos os dias na imprensa, o aumento do número de pacientes com a Covid-19. Esse aumento ocorre também na função de dias que esse paciente fica internado dentro de uma unidade hospitalar. Então, geralmente, o paciente que é intubado, ele fica de 7 a 14 dias no leito de UTI. Isso faz com que esses medicamentos, eles tenham também o seu consumo aumentado quando comparado a outras doenças. Geralmente, um paciente com Covid, ele leva o triplo de tempo num leito de UTI. Então, a gente teve um aumento no consumo em função do número de dias, em função do número de casos. E isso pode levar ao desabastecimento. Hoje a gente tem um monitoramento da Anvisa. Então, a Anvisa, ela consegue saber quem produziu o produto, quem tem ainda em estoque, está sendo monitorado. E hoje é uma dificuldade muito grande para os farmacêuticos que atuam no âmbito hospitalar conseguir comprar. E quando estão encontrando, a gente vê um aumento no preço desses produtos. Com relação a esse possível desabastecimento, vocês têm um levantamento de quantos dias nós ainda temos esse medicamento aqui no estado de Goiás? E como fazer, o que fazer para buscar, já que existe uma demanda muito grande por parte de outros estados também? Sim. A maioria dos hospitais que eu busquei a informação, eles têm estoque suficiente para os próximos 20 dias. Então, o governo estadual, ele está buscando alternativas também, junto ao Ministério da Saúde, junto a outros órgãos como o CONAS, CONASEMES, para encontrar uma saída de um problema que hoje é um problema nacional, que é a falta desses produtos. Obrigado! Obrigado.